Oh, boas pessoal, olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal KappaGames. Desta feita estamos aqui tipo no meu estúdio, onde é que eu filme e gravo as cenas todas que faço para o canal. E desta feita nós vamos falar de uma das consolas que para mim marcou muito na era dos 128 bits, neste caso. Em relação àquilo que depois vou falar é que esta consola indiretamente não é de 128 bits, é superior. Mas é Gamecube também, mas é certa por causa da gráfica, que os bits eram as gráficas que usavam. Porque as pessoas têm um limite, era só até 32 e depois é que passaram para 64, mas lá para a frente. Mas a vantagem que nós vamos aqui falar é o que esta consola trouxe para a indústria. E vamos falar dos jogos individualmente nestes vídeos e também algumas curiosidades sobre esta magnífica consola e o que é que ela trouxe. É uma consola que entrou no mercado em finais de 2001 e depois veio para Portugal em 2002. É uma consola que marcou muito não só na sua componente online e por ser a primeira da própria Microsoft. E que trouxe muita coisa para a indústria revolucionária e que não havia na sua época. Neste caso estamos a falar da Xbox original. Neste caso a One, por isso é que o nome é meio estranho da Xbox One. Uma consola enorme e praticamente é manter um PC dentro de uma própria consola. Um processador de 700 e poucos MHz comparado com um aceleron, equivalente a um Pentium 3. E que vinha com uma placa NVIDIA. Mas o que nós vamos falar é dos jogos. E vou falar de uma curiosidade que este próprio jogo trouxe quando foi lançado na consola. Foi um dos jogos de lançamento. E estamos a falar de Quad Redshift. É um jogo do género Wipeout com uma mistura. Se vocês pegarem e verem aí nos vídeos tem uma mistura de Wipeout com F-Zero e também com o Episódio One Racer. Vocês vão ver as diferentes categorísticas do jogo. A vantagem disto que este jogo trouxe era simplesmente nós podermos ripar as próprias músicas. Que as Xbox dava para fazer isso num CD de música que vocês gostassem. E meter no próprio jogo e acabar por jogar. E vocês ouvirem a vossa própria lição terá criada por vocês com os CD de rip que vocês passaram para a consola. É logo dado para fazer isso. E vou explicar melhor sobre isso. E vamos falar deste jogo. Quantum Redshift. Que é um jogo espetacular. Que faz lembrar muitos jogos arcade. E faz lembrar também Wipeout e F-Zero e por aí afora de jogos do género. E para mim um tipo quase o Might and Jam da Xbox. Porque ele pega um bocado de conteúdo. Mas vamos já falar disso. Mas o resto é excelente. E vamos falar nele já. Espero que gostem desta temática nova. Onde é que eu vou falar individualmente de vários jogos da Xbox. Durante este mês todo enquanto estamos em quarentena. De vários jogos da Xbox original. Que é uma consola que eu gosto muito. E eu tenho uma libraria enorme de jogos. Então aproveito também e falo quais são os jogos também nestes vídeos. Quais são retrocompatíveis. Com qual plataformas. Onde é que vocês podem jogar nas plataformas. Não só na original. E com melhor qualidade. E falar em que plataformas aquelas são retrocompatíveis. Nós sabemos que a 360 é retrocompatível com muitos jogos. Sabemos que a Xbox One é retrocompatível com alguns jogos. E então para isso estou cá eu. E vamos falar sobre isso. Vamos lá então ouvir e falar deste magnífico jogo. Olá pessoal. Vamos então a review. Este jogo de Quantum Redshift. Foi desenvolvido pela Curly Monsters. E publicado pela Microsoft Game Studios. E foi lançado em 17 de Setembro de 2002 nos Estados Unidos. Na Europa em 4 de Outubro de 2002. E em 21 de Novembro no Japão de 2002. E este jogo é um jogo futurista tipo Wipeout. E como vocês conhecem também o Episode 1 Racer. E também F-Zero. Os pais deste género. Neste caso. E então este jogo consiste para vocês jogarem. Escolherem várias personagens. Que nós temos ao longo do jogo. Podemos escolher várias personagens. E depois vamos desbloqueando. Conforme uma pessoa vai jogando. Vai desbloqueando personagens. E vai desbloqueando. Itens para. Mais dinheiro para uma pessoa conseguir. Aumentar a capacidade da nossa nave. Não só a nível de tiros. A nível de velocidade. E etc. Cada personagem tem a sua própria história. E vai desenvolvendo. Conforme uma pessoa vai jogando. Nos modos. Do jogo. Depois a música foi desenvolvida. Por um alemão músico. Que é o Junkie XL. Ok pessoal. É um jogo muito bom. Que eu recomendo jogar. Porque este trouxe uma cena de novidade. Que era. A cena nós podemos usar. As nossas próprias. Ripper de músicas. E neste jogo. Deixava. Usarmos as músicas. Que tínhamos ripadas. Na própria consola. E assim podermos ouvir. A nossa própria soundtrack. É uma mais valia. Na própria Xbox. O motivo disso. Consegui fazer. E não só. Também mostrava. A capacidade já da Xbox. Que ela podia fazer. Um poderio gráfico. Não só em jogos. Nas naves. Como nos cenários. E etc. Uma coisa que este jogo peca. É mesmo. Que tem bastantes personagens. Mas. Peca um bocado. Por não ter. Assim tanta quantidade. De pistas. No cenário. Mas de resto. Vocês tiverem oportunidade. O jogo não é caro. Arranja-se com facilidade. Na Xbox original. Podem jogar também. Na Xbox original. Ou jogar na Xbox 360. Porque ele é retrocompatível. Eu recomendo. E acho um jogo obrigatório. É quase um hidden gem. Vocês darem oportunidade. Quem não está. Habituado. A não ter iPod. Nesta consola. Tem aqui. Um concorrente. E acho um jogo. Engraçado. E brutalíssimo. Que vocês possam experimentar. Faz lembrar muito também. Os episódios de Star Wars. Episodes de Race. E um bocado do F-Zero. Também. Por causa dessa cena. De uma pessoa poder usar o Nitro. E etc. Depois de cada volta. De cada pista. Daqui é tudo. Capa Games Off. Vou vos deixar aí. Depois em breve. Também gameplay deste jogo. Para vocês também verem. Como é que é o jogo. Mas. Joguem. Experimentem. Porque acho que é um excelente jogo. Que passou despercebido por muita gente. Quantum Redshift. Um jogo. Até engraçado para a Xbox. Não é. Um jogo. Assim nada de especial. Mas. Acaba por ser um jogo engraçado. E vocês poderem experimentar. Daqui é tudo. Capa Games. Amanhã vou trazer outro vídeo. Outra review. De mais um jogo da Xbox original. Estejam atentos. Aqui no canal. Fui Manel. Tchau. 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 Tchau.